Ontem tivemos duas novas evoluções, o cantinho da Champions 3 e tivemos também o glow up do Tots Ultimate. Vamos falar primeiramente do cantinho da Champions. Essa evolução vai te dar aqui mais um de passe e dois de equilíbrio. E no nível 2, mais um de defesa, dois de combatividade, um de condição, dois de controle de bola e dois de impulsão. Então no total aqui, vocês estão vendo que o seu jogador vai ganhar mais drible e mais defesa. Então é uma evolução que eu tentaria focar mais em meio campistas, defensores e também em zagueiros e laterais. Pô, eu vou usar essa evolução em um atacante pra dar mais condução, beleza, mas mais defesa não vai adiantar tanto. Vocês têm 20 dias pra poder iniciar essa evolução, tá? Então se por acaso você não tem ninguém que entra nesse momento, por exemplo, eu tenho aqui o Fekir. Aí eu vou colocar no Fekir um exemplo. Ele vai ganhar ali mais defesa e nem ganha mais condução. No nível 1 ele ganha um pouquinho de passe também. Mas é isso, cara. Tá ligado? Não vai mudar nada. Então eu vou colocar no Fekir? Não. Eu posso muito bem esperar essa premiação, ver se eu tiro algum meio campista pra poder usar. Assim, então, melhoraria a condução e a defesa. Algum meio campista ou zagueiro ou lateral, tá? E aí, por exemplo, vou usar no Carvajal? Não, porque eu nem uso ele no time. Então eu não vou ter esse trabalho em vão. Então nessa evolução, basicamente, a análise que você tem que fazer é essa. Já nesse aqui, rapaziada, a gente consegue evoluir uma quantidade gigantesca de jogadores, porque você consegue evoluir qualquer jogador prata, tá, rapaziada? Quanto maior o overall, melhor esse jogador vai ser, principalmente se ele for bem equilibradinho ali nas stats. Vocês vão ver que o jogador ganha muitas stats. Além disso, três play styles, que é o do Crawford, o do Veloz e também o do Wima, né, que é o domínio. Aqui a gente tem muito jogador mesmo que entra. A primeira call que eu te dou é, entre aqui no seu time e olhe um jogador que tem um link legal pra você. Como, por exemplo, aqui, ó. Esse hitter é um jogador alemão. Olha lá como ele fica. Ele corre 95, ele chuta 92, vai ficar com 92 de físico, 99 de condução, tem ali plus, né, que já vai entrar com 2 de link, 85 de defesa e 89 de físico. Além disso, se o jogador que você usar tiver pelo menos 3 de skill, esse jogador em questão vai pra 5 de drible. Então, é uma evolução que te permite ter uma infinidade de combinações. Aqui nem tem muito como mostrar e falar, olha, essa é a melhor. A gente tem muitas que são muito boas. Por exemplo, esse Máxima aqui, que é um zagueiro. Dá uma olhada aqui como esse jogador fica. Ele corre 93, defende 89 e o físico 94. E esse não fica tão legal. Além disso, tem os play styles. Quais são os play styles plus? Play styles plus do cofre, né, de press proven, tem também o veloz e tem também ali o imã. Então, não é um jogador, pra mim, na minha opinião, pra jogar defensivamente, porque não tem play style defensivo. É um cara pra poder fazer um meio campo ofensivo pra cima. Um segundo volante, um SA, talvez até um atacante, porque tem ali o veloz, tá? Mas não tem nada de finalização. Dá uma olhada aqui nesse Pereira. Ele é bem equilibradinho em stats. Olha lá como esse jogador fica. Corre 97, chuta 90, defesa 83 e o físico 96. Fica brabo pra cacete. Dá uma olhada nesse Andrei Santos, que inclusive é um cara de link bom, né, BR. Eu acho que ele não vai ficar com a finalização tão boa. Ficou 81. Então, esse aqui ficou mais ou menos. Então, aqui a gente tem algumas evoluções, como, por exemplo, esse Lee. Ele joga numa liga zoada? Sim. Mas é um cara que vai ter 98 de velocidade, 91 de chute, a defesa 73 e 84 físico. É uma boa carta? Com certeza. Dá uma olhada nesse Dragozinho aqui, ó, que inclusive é muito brabo, tá? Ele não tem chute, mas é um cara que corre 94, defende 91 e o físico 97. 4x4, muito bom. Esse Ilas aqui, Elias, na verdade, é bem legal também. É boa velocidade, bom chute, o drible muito bom. Se liga nesse Fagundes aqui, rapaziada. 5 de skill, corre 93, 99 de finalização. É isso mesmo, 99 de finalização. A única coisa que não é 99 aqui é o Volei, que é 96 e o Pênalti, que é 92. Olha o drible do cidadão. Olha o passe do cara. Olha essa finalização. Mano, carta embrasada. Então aqui, cara, é meio que obrigação. Sério mesmo. Você dá uma olhada nos jogadores que você tem no seu clube e procurar ali algum pra poder evoluir. Eu acho que essa evolução é uma evolução que a gente não pode deixar passar. Porque aqui pode ser que a gente descubra algum jogador totalmente diferente dos demais que a galera usa pra poder ter um cara muito bom. Dá uma olhada nesse Deprival aqui, ó. Corre 96, chuta 97, drible 96, através dessa cartinha aqui, prata, tá, rapaziada? Que nesse momento tá extinto por 10 mil coins. Mas que carta braba, tá? Muito bom mesmo. Mais um muito bom aqui, ó. Só não ajuda o link. Demir. Corre 93, chuta 97. Olha esse aqui. Yalsin. Corre 98, chuta 97, drible 96. 5 de skill, 4 de perna ruim. Rodrigues aqui, ó. 5, 5. Corre 98, chuta 97, drible 96. Meu amigo, essa evolução é uma verdadeira insanidade. Temos alguns que são completinhos. Como, por exemplo, aqui, o Najar. Ou Nahar, não sei como que é a pronúncia. 5 de skill, 5 de perna ruim. Esse cara, a posição original dele é meia direita. Ele também faz zagueira e lateral. É um cara que corre 91, chuta 87, passe 87. Dribble 97, defesa 91 e físico 90. Mano, você coloca um sombra nesse cara. Ou coloca aqui algo que dá mais chute e defesa. E usa esse cara como um terceiro meio campista. Tá de brincadeira? 5, 5. Com essas stats, é um cara muito bom. Então, aqui, eu mostrei pra vocês algumas combinações de 9.700 evoluções possíveis. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários se você vai evoluir alguém diferente. Tamo junto. Até mais tarde. É nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.